Foi sancionada hoje a lei que reserva 50% das vagas das universidades federais para alunos que cursarem todo o ensino médio em escolas públicas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A lei já vale para o vestibular do ano que vem. O ministro da Educação, Maluísio Mercadante, afirmou que a ideia é que as cotas sociais e raciais sejam colocadas em prática de forma progressiva até 2016. Neste período, a meta é que mais de 150 mil estudantes de escolas públicas sejam incluídos nas universidades federais. O único artigo do projeto de lei que foi vetado pela presidenta Dilma Rousseff foi o artigo de número 2. Ele previa que as universidades federais definiriam as formas de seleção dos estudantes. Com o veto, fica valendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem como forma de seleção, combinado com outras formas que vão ser regulamentadas pelo governo e pelas universidades federais, entre elas o tradicional vestibular. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil passa a ter agora dois grandes desafios. O primeiro é a democratização do acesso às universidades. E, segundo, o desafio de fazer isso mantendo um alto nível de ensino e a meritocracia. O Brasil precisa de fazer face a esses dois desafios, não apenas um. Nada adianta eu manter uma universidade fechada e manter a população afastada em nome da meritocracia. Também de nada adianta eu abrir a universidade e não preservar a meritocracia. Renata, e agora quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Mário Teodoro, secretário executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. As cotas sociais e raciais são políticas afirmativas que são defendidas historicamente no Brasil pelo movimento negro há décadas. O senhor considera que o movimento negro está contemplado nessas cotas sociais e raciais do projeto de lei que virou lei a partir de hoje? Nós consideramos que sim, que o projeto inclui cotas sociais e raciais, mas dentro das cotas raciais tem um percentual significativo que é de cerca de metade das cotas totais. O que vai perfazer é alguma coisa em torno de 56 mil estudantes contemplados por ano, o que nos parece uma soma bastante significativa. Tendo em vista que hoje nós temos em média 8 mil, 8 mil e poucos estudantes negros estudando, 8.700 estudantes negros que estão entrando por cotas nas universidades federais. Agora, o senhor considera que, por exemplo, os negros de classe média no Brasil, que tem um poder aquisitivo maior do que os negros pobres, eles ficam prejudicados por conta das cotas raciais? Não diria prejudicado. Eu diria que, nesse caso, foi uma opção que se fez, foi o projeto possível de se passar no legislativo. O movimento negro sempre defendeu cotas raciais sem nenhum tipo de corte, mas é o projeto possível, é o projeto que nós temos que trabalhar, é um projeto que é significativo do ponto de vista do que vai acontecer com as possibilidades para os estudantes negros. E os estudantes negros de classe média normalmente entrarão facilmente na universidade por conta do estudo, enfim, pelo seu esforço, como todos os estudantes normalmente o fazem. Muito obrigado pela entrevista, secretário.